Quem é o menino sem as pernas que apareceu na abertura da Copa? O nome dele é Ghanim Av Miafta, de 20 anos. Ele nasceu com uma doença chamada Síndrome de Regressão Caudal, que fez com que os membros inferiores dele não se desenvolvessem de forma completa, mas isso não desanimou ele. Atualmente, Miafta possui mais de 3 milhões de seguidores no Insta, faz faculdade de Ciência Política para ser um diplomata e é embaixador oficial da Copa do Mundo no cadáver.